Eu achei super maravilhosa, porque eu achei no intuito que todos tiveram, inclusive a prefeita, a Josinha Cunha, foi no intuito de mostrar para nós mulheres aqui de Zé Doca, ou de qualquer lugar, que podemos sim nos tocar sem sentir vergonha, sem sentir preconceito de uma amiga, de qualquer pessoa, de tocar se tem uma amiga que está passando por algum caso sobre esse, que venha incentivar, que venha fazer com que a pessoa se excita, que a pessoa se toque, que a pessoa se mexa, então esse Zumba de hoje, para mim, foi um dos melhores que eu já tive. Foi maravilhoso, é feita de parabéns com tudo, tudo bem organizado. Eu adoro Zumba, Zumba é tudo. É de extrema importância, porque é um mês que a gente vai fazer com que as mulheres possam ter mais contato com a sua saúde, fazendo o autoexame, para que justamente possa evitar uma doença mais séria e que dificulte o tratamento. A gente já está trabalhando ao longo do mês nas UBSs e agora finalizamos hoje, para que todas as mulheres possam ter essa conscientização. Eu gostaria de agradecer primeiramente a Deus por essa oportunidade de a gente estar aqui hoje, junto com nossas amigas, aqui com a nossa turma da saúde, da educação, e encerrando o nosso Outubro Rosa. Com um mês de grandes conquistas, trabalhamos com as mulheres do município de Zedoca, onde eu sou grata, a Secretaria de Saúde, a de Educação. Enfim, a todos que participaram desse evento aqui nesta noite, junto conosco, mostrando que a gente precisa se cuidar e prevenir-se. E aí E aí E aí Obrigado.